Com o oferecimento da PUC Minas Poços de Caldas, está começando agora, nas ondas da psicologia. Está começando agora mais um programa nas ondas da psicologia, aqui na Rádio Libertas. E para quem está chegando agora, esse é um programa realizado pelos alunos da psicologia da PUC Minas Poços de Caldas. Eu sou a Maria Blasi e estou aqui com a Maria Célia. Olá, Maria. Tudo bem? Você sabe o que é feminismo? Como esse movimento surgiu? Você se sente representada por esse movimento? Hoje, vamos contar algumas coisas sobre esse movimento tão importante que luta por uma sociedade com mais igualdade e justiça. Para entendermos melhor esse debate sobre o movimento feminista, precisamos entender que há uma relação desigual entre homens e mulheres dentro da sociedade atual. Isso vem de questões históricas que envolvem um sistema patriarcal. Mas o que é esse sistema patriarcal? É a lógica do domínio de homens sobre as mulheres e filhos. Isso ajudou a desencadear uma estrutura hierárquica de opressão, controle e violência, que é visto ainda nos dias de hoje. Esse sistema dividiu historicamente os papéis do homem e da mulher, dizendo que o espaço da mulher é em casa, com afazeres domésticos e filhos, e o espaço público, do trabalho, política e relações sociais, do homem. E como esse movimento surgiu? O movimento feminista surgiu dessa luta contra as desigualdades advindas da lógica patriarcal, e foi dividido em fases, chamadas ondas. É importante ressaltar que antes do surgimento do movimento organizado, as mulheres já lutavam contra as estruturas de dominação, sendo levadas por vezes à guilhotina ou ateadas fogo, por tentarem romper com as normativas ao desafiarem a lógica de dominação. A primeira onda do feminismo teve início no fim do século XIX, na Inglaterra, com a pauta do sufragio universal, ou seja, do direito ao voto ser universal, sendo que se expandiu para o Brasil apenas no início do século seguinte, impulsionada pelo movimento no exterior, e no qual o direito da mulher votar e ser votada foi conquistado apenas em 1932. O movimento pelo sufragio universal exigia o reconhecimento dos direitos políticos e cidadania das mulheres. Houveram mais lutas das mulheres nessa época? Sim, é importante falar que nessa época também houve movimento das operárias, que denunciavam as condições precárias que elas tinham que trabalhar nas fábricas. Isso mobilizou uma luta a partir das paralisações e greves contra a dupla opressão em que viviam, enquanto mulheres e enquanto operárias. Mesmo assim, é necessário pontuar o apagamento das mulheres brancas trabalhadoras e das mulheres negras em geral no debate inicial pelos direitos das mulheres. Já na segunda onda do feminismo, tivemos uma autora muito importante, que foi Simone de Beauvoir. Ela discutia sobre as questões da naturalização de papéis sociais da mulher, levantando a questão, Afinal, o que é ser mulher? Em sua máxima, não se nasce mulher, torna-se mulher, aponta para o papel do social nas definições do que é ser mulher, atrelada à perspectiva de feminilidade, maternidade e heteronormatividade. Foi na década de 1960 que essa nova onda se iniciou nos Estados Unidos e na Europa. E neste momento, as mulheres passaram a falar pela primeira vez diretamente sobre questões de poder entre homens e mulheres, apontando para, além da dominação de classe, a existência da dominação do homem sobre a mulher. E para você que se interessou no tema do programa de hoje, temos uma ótima sugestão, o filme As Sufragistas. E vamos ficando por aqui, com mais um programa nas ondas da psicologia, realizado pelos alunos de psicologia da PUC Minas, em parceria com a Rádio Libertas. Até a próxima! Você acabou de escutar Nas Ondas da Psicologia, um oferecimento da PUC Minas Poços de Caldas.